Primeiro de tudo, eu queria entender com você quais são os impactos que podem ser imediatos à nossa participação e ao nosso resultado dentro da liquidação fantástica, falando do que pode acontecer imediatamente. E também, já vou pegar o gancho de uma pergunta que a gente recebeu, que é se as outras ações comerciais que o Magalu estava fazendo, de vantagens para o seller, se elas deixam de existir ou se elas continuam valendo todas durante a liquidação fantástica também, como frete grátis, que foi a pergunta específica. Legal. Bom, então assim, as ações elas continuam normal, tá, Leme? Então pode continuar com todas as ações, fluxo normal. Essa é uma ação apartada, é uma outra ação. E o que o seller vai aproveitar? Então acho que o primeiro ponto aqui, ele vai estar se destacando dos concorrentes dele, porque como a gente falou, é só aqui no Magalu que você vai ter essa oportunidade de participar da liquidação fantástica. Os concorrentes aí não fazem, é uma ação pioneira nossa. Então você vai ter esse destaque já no mercado. Segundo ponto é o giro do seu estoque, né? Que você vai conseguir aí dar, como a gente falou também, os quatro dos seus produtos. Credibilidade da marca, né? A gente sabe que o Magalu vem crescendo aí, ano após ano, bem agressivamente. Então assim, é uma super oportunidade para você crescer com a gente também, né? Para o seller estar junto aqui. E todo o suporte do Magalu. Então assim, qualquer problema ou interferência que você tenha aí durante o processo, o Magalu está aqui pronto para te ajudar, para te apoiar e para fazer você ter sucesso aí nessa experiência com a gente.